Boa tarde, tudo bem? Hoje eu vim gravar aqui já em ritmo ao Natal, né? A partir de amanhã já é dia primeiro de novembro e todo ano, entre o dia primeiro e o dia dois, já começo a montar minha árvore, já começo a colocar alguns enfeites de pisca-pisca e eu tive uma ideia aqui que eu fiquei apaixonada, porque esse ano vai ser um pouco diferente, né? Este ano a gente, a gente não, eu, né? E mais algumas pessoas também que eu acredito que começou a cultivar suculenta ainda esse ano, né? É que eu não conhecia esse mundo maravilhoso e agora eu tô conhecendo. Aí como eu tinha aqui, que eu tinha feito um terrário há um tempo atrás e já tava grande, já mudinha, já tinha crescido bastante, eu passei, transportei pra um vasinho e deixei guardado esse vidrinho, né? Aí eu tive a ideia de tá fazendo esse terrário. Peguei o Papai Noelzinho, tá vendo, ó? Não tá focando. Peguei o Papai Noelzinho, coloquei algumas suculentas, né, ó? Tá vendo? Meu cogumelo. Olha só como ficou legal. Isso aqui eu comprei, ele é uma luzinha de LED, é porque ainda não tá escuro, mas a noite fica muito bonito. Depois eu vou tá até comprando uma aquário, um vidro maior, pra mim tá fazendo tipo, sei lá, vou ter, vou inventar alguma ideia, né, pra tá fazendo. Que esse ano eu quero fazer meu Natal diferente, com as minhas suculindas, com as minhas sucufilhas. E eu já quero também, também, tá mostrando pra vocês uma comprinha que eu fiz, né? A gente sai pra rua, a gente não pode ver suculenta, né? Que se vocês pudessem tá me ajudando. Eu comprei essa lindeza aqui, não sei o nome dela, não sei o ID dela. Esse, a orelhinha de chueque, a orelhinha de chueque, é. Eu já tinha. Aí eu coloquei aqui pra ficar mais bonitinho. Olha que lindo, minha gente, esse cacto. Achei ele muito lindo. Aí eu comprei, coloquei nesse vasinho, né? Tem um outro aqui também, que eu acabei comprando. Eu tava louca por essa daqui. Não sei o nome. Até sei, mas eu vou começar, como eu já falei, né? Eu já tinha falado anterior. Eu já comecei a anotar, é, com as plaquinhas. No próximo vídeo vai tá com a plaquinha, eu vou tá falando, né? Essa coisa linda aqui também, comprei. Essa aqui foi uma mudinha que eu já tinha. Essa aqui foi uma mudinha também que eu comprei. Não sei qual é o ID dela. Essa outra aqui, meus amigos, minhas amigas, eu também não sei. Mas ela é tão gordinha, eu achei tão bonitinha e tão verdinha. Essa aqui eu também não sei. Não sei se é uma calachoe, alguma espécie de calachoe, não sei. Né? Também comprei. Comprei tudo lá nessa saída minha pra rua ontem. Tava no ritmo de... Atrás de alguma coisa pro Natal. E acabei pegando essas mudinhas com a gente, né? Aqui era que eu já tinha. Eu quero mostrar pra vocês que eu mudei, né? Tava todas separadas. Essa tava separada, separada. Aí o que eu fiz? Comprei um vazinho, né? Que eu gosto demais desses vazinhos. Que dá pra colocar sempre três mudas, duas mudas. E fiz assim. Coloquei todas as calachoe, 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 é. É isso. Vocês entenderam? Uma hora eu vou acertar pra falar direitinho. Coloquei todas aqui, né? Eu achei que ficou legal. Essa aqui era bem pequenininha quando eu comprei. Quando eu peguei ela. Era uma mudinha bem pequenininha, mas bem pequenininha do tamanho que tá aqui, essas daqui. Ela tá se desenvolvendo muito bem. Tô muito feliz de tá vendo minhas lindas se desenvolvendo desse jeito. Eu vou fazer uma atualização com todas as minhas suculentas. Que elas tão se desenvolvendo bastante mesmo, né? E é isso. Essa aqui foi minha novidade. Minhas novas comprinhas. Porque eu ainda não tenho muito. Vocês sabem, né? Aí comprei essas lindezas, né? Esse caco do que eu amei. Não sei o nome dele. Gostaria muito se alguém pudesse falar. Não sei o nome dele. Tá bom? Essa aqui também é bem delicada, pelo que eu pude ver. Mas o rapaz falou que diz que pega sorpo e fácil também. Né? E meu... O meu ritmo ao Natal já. Espero que vocês tenham gostado. Tá bom? Uma ideia que eu tive. Eu sei que havia muitas ideias aí, né? Em ritmo ao Natal. E eu tô desde ontem pensando em fazer alguma coisa diferente. Tive essa ideia de fazer, mas ainda vou fazer um outro. Mais à frente. E é isso. Só vim mostrar mesmo pra vocês. Espero que vocês gostem. Né? Aquele que puder. Tá me ajudando. A compartilhar. Deixando o seu like. Tô muito feliz. Já quero também tá agradecendo a cada um que tá se inscrevendo. Tá? A cada um que tá se inscrevendo. Que tá me ajudando. Que passa uma mensagem, assim... É muito bonita pra mim. Tá me ajudando bastante cada um. Por cada palavra de carinho. Por cada atenção. De vocês pararem um minutinho, né? Pra tá vendo o vídeo. Eu tô começando agora. Não tenho muita experiência. Né? E assim, tô muito feliz mesmo. Não tenho palavras pra agradecer a todos vocês. Tá bom? E desde já eu já agradeço que todos tenham uma boa tarde. Que todos tenham, assim... Uma tarde, um final de tarde, entrada de noite. Muito abençoado para todos. Amém? Muito obrigada. Espero que vocês gostem da minha ideia. Eu sei que vai vir muitas ideias maravilhosas ainda por aí. Mas já quis mostrar. Tudo bem? Muito obrigada. Um abraço. Tenha uma boa tarde. Beijos. Tchau.